Gata, você usa ene, tá amando aí o teu cabelo, tá macio, tá pretinho, tá apaixonada pelo efeito, pelo resultado do ene no seu cabelo, mas não gostou do cheiro, não gosta do cheiro, o cheiro tá te incomodando, tá te incomodando demais, assiste esse vídeo que é uma dica exclusiva que vai acabar com o cheiro de ene no seu cabelo. Então, inscreva-se nesse canal e ativa as notificações pra você não perder nada, tá bom? Vai, aproveita a vinheta. Fala sua, top! Tudo bem, bem, bem? Tudo bem, meu bem? Se você já me conhece, deixa aquele like. Se você não me conhece, ó, caiu aqui por causa desse vídeo porque tá curioso, tá querendo resolver o seu problema. Prazer, eu sou Paula Letícia Top e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, gente, é o seguinte, vamos falar de cheiro de ene, né? Porque eu sei que tem muita gente que se incomoda com o cheiro de ene. Eu não vou falar pra vocês por que o ene deixa o cheiro, nada disso. Hoje é a solução pra acabar com o cheiro. Vamos deixar essa parte aí do cheiro do ene pra um outro vídeo, não é mesmo? Porque o que a gente quer aqui mesmo hoje é solução. Eu uso ene há mais ou menos 17 anos e pelo menos uns 15 anos eu não tenho cheiro de ene. E olha, tem várias meninas que me encontram no evento, quando eu faço evento, vou lá no evento, dá aquela cheirada, dá aquele cheiro no congode, bota a mão na cintura e fala assim, mas é possível que ela não tenha o cheiro de ene? Porque, pois é, gente, não tem o cheiro de ene. Por quê, gente? Tem uma dica que é uma coisa muito simples e que eu não acredito que ninguém venha falar isso pra vocês. Olha, não sei se a galera tá escondendo aí o tesouro ou se não conhece mesmo. Mas eu, tá, eu, a Paula, uso uma fórmula muito simples, uma coisinha muito fácil e que, se você não tem em casa, você pode no mercado comprar que no máximo tu vai gastar 2 reais. Que é o seguinte, gente, é uma coisinha que eu coloco no meu shampoo. Isso mesmo, eu coloco cravo no meu shampoo. O quê, menina? Você coloca cravo no shampoo e acaba com o cheiro de ene? Sim, gente, é só isso. É cravo, tá? Não precisa colocar mais nada. Você pega o cravo, cravo, aquele que você compra um pacotinho, e coloca no seu shampoo. Olha, se você tem cabelo oleoso, você usa esses shampoos assim, ó, transparentes, sabe? Que o meu não tá mais transparente porque tá com a cor do cravo. Fica com cor de cravo mesmo, ó. Como é que fica marronzinho. Mas se você tem o cabelo aí que é oleoso, shampoo transparente, oleoso misto, shampoo transparente. Se você tem cabelo ressecado, gata, aí você faz com shampoo hidratante, tá bom? Se o teu cabelo tá ressecado e tá te incomodando o cheiro, tu quer acabar com o cheiro, usa um shampoo hidratante. E como é que eu uso o cravo, dona Paula? Eu quero saber como é que eu uso o cravo. É o seguinte, pra cada 200ml de shampoo, você coloca 15 cravos. Isso mesmo, 15 cravos. Aqui, ó, tem um 400ml de shampoo, eu já usei, né? Eu uso muito shampoo. Mas é 400ml que tem aqui, tá? Então eu coloquei 30 cravos. E aí o que você faz? Coloca só o cravo. Só coloca, dá uma sacudidinha, não precisa ficar muito tempo lá não, só sacode. E coloca o shampoo no lugar escuro por 3 dias, tá? Tem que deixar 3 dias pra poder a essência do cravo e também todo aquele extrato, soltar aqui no shampoo e você ter o benefício. Porque se você não deixar 3 dias, lá não vai funcionar. Não vai tirar o cheirinho de energia do seu cabelo, tá bom? Então tem que deixar 3 dias lá antes de começar a utilizar. Outra coisa que eu preciso muito dizer pra vocês é a maneira que vai usar. Porque eu já expliquei pra vocês como é que faz, né? Como é que você vai usar, gente? É o seguinte, retirado do ENEM é normal. Você pega lá o teu... Qual é o nome? Pera aí que eu esqueci o nome da coisa. Máscara capilar livre de parabéns, petrolados, bimibi, bababá. Você pega lá uma máscara que seja totalmente free. Vai passar no seu cabelo, vai massagear, vai tirar o ENEM bem, tira bem, tira bem, tira bem. Até que a água saia na cor transparente. Claro que ainda vai ter uns pedacinhos de ENEM, porque costuma ficar mesmo, tá? Às vezes um pouquinho de ENEM que só vai sair com shampoo. Nos fios, lá no couro já não vai ter mais nada. Tem que tirar bem do couro ali com o creme, tá? Usa pelo menos duas vezes a tua máscara livre de petrolados lá pra tirar. E aí tirou, amiga? Tirou? Tirou? Tirou a ENEM? Tá saindo transparente? Shampoozinho de cravo na raiz. Massageia gostoso daquele jeito, tá? Bem caprichado. Uma única vez. Se você quiser pode passar duas, mas uma única vez já vai adiantar. E aí, ó. Lava lá com aguinha. Água em temperatura ambiente. Gente, não usa água quente de jeito nenhum. Porque, olha, você acabou de aplicar o ENEM e passou lá, tá? O negocinho. Jogou água quente, tu vai ativar o cheiro. Porque o ENEM é ativado pelo calor. Então, não usa água quente. Nem água fria. Porque a água fria também pode te ajudar com o cheiro. Usa a temperatura ambiente aí, meia morninha, que vai resolver o teu problema aí com o cheiro de ENEM. Outra coisinha, o shampoo de cravo também, você pode usar sem ser pra retirar o ENEM. Você já usou lá, já retirou o ENEM com o shampoo de cravo. E aí, quer utilizar na semana? Você pode estar utilizando também de duas a três vezes por semana. Lavagem normal, tá bom? Shampoo de cravo. E pronto, gente. É assim que usa o shampoo de cravo. Eu vou falar melhor pra vocês sobre o shampoo de cravo em breve. Porque o shampoo de cravo tem muitos benefícios. Além de tirar o cheirinho do ENEM. Mas esse é assunto pra um próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Diquinha aí, ó, que não tem na internet. Então, se você usar ou fizer receitinha, por favor, dá crédito à pessoa aqui, ó. Paula Letícia Top. Me marca no Instagram lá. E me conta a tua experiência. Porque, olha, funciona. Funciona e funciona muito. Mas, nada melhor do que você me contar a experiência aí com esse shampoo. Que é tiro e queda. Adeus, cheiro de ENEM, tá bom? Vai resolver teu problema. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Fui. Mas eu volto, tá bom? Um pouquinho rouca. Mas eu volto. Tchau. 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 Obrigado.